Música Oi meus ossinhos, hoje eu estou aqui no Fute, a gente vai passar o Natal aqui e eu, e eu vou fazer várias brincadeiras e mostrar aqui, começando pelo presente Música Música Olha, os Móculos Meu Deus! Põe ele! Ô mãe, é essa camiseta que a Jack falou! Olha! Que bonita! Vou mostrar para o papai! O que que tem aí? Abre aí! Abre aí! Depois você vai jogar esses lixos no lixo, né? Olha! O negócio para respirar! O arco! Pega os lixinhos agora para jogar no lixo! Pega os lixinhos aqui! Abre o arco! Deixa de cuidar aí! Deixa de cuidar! Olha a roça! Acabou! Olha! O que mais você ganhou? Não sei! Eu não sei! Ali chega, né? A minha da Júlia! Daí o que? Aqui é a... A mesh da Larissa Manoela! Mas essa faixa usa assim mesmo ou não varia? É! A faixa usa por cima do cabelo! É um turbante! O óculos da Larissa Manoela! Põe aí, Pachá! O óculos da Larissa Manoela! Ai! Larissa tem a cerveja, né? O óculos de Larissa Manoela! Durvante de Larissa Manoela! O óculos de Larissa Manoela! Óculos de Larissa Manoela! E... Ashes... O óculos de Larissa Manoela! O óculos de Larissa Manoela! É uma terra! Tchau! Aachem! É uma terra! Só pra ir embora! Em um�ito! É uma terra! É uma terra! Não tem uma terra! Não, Jade! Maria, vai para a sua linha. Para, Maria, vai para a sua linha. Solta ela, Maria. Ela sabe, ela sabe. Ela sabe, mas ela sabe. E como solta ela? Viva! A casa! A fila da fila! Que é ela? Que coisa é? Que coisa é? A fila da fila? Olha essa, minha baby lá, vai nadar no fundo da ceia. Ai meu deus, eu vou cair agora! Eu vou morrer! Ai, eu vou cair, eu vou morrer, eu vou morrer! Você gostou de nadar, meu deusinha? Eu vou nadar, meu deus! Ai meu deus! Eu vou morrer! Meu deusinha! Isso é um bigta, Misha! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Opa, papai! Opa, papai! Olha aí, é o nadando! Olha o nadando! Eu vou perdurar! Você tá aí, papai! Deu! Deu! O que eu faço? Entrei! Entrei! Agora chega, né, gente? Tá gelando! Tá gelando, meu! Ela caiu de novo! Nossa, ela gosta de nadar! Vem, nadar! Vem! Eu vou mergulhar! Olha! Olha! Olha aqui, ó! Vou sair toda molhadinha! Vamos! Foi! É agora que eu mergulho! Olha aqui, Jack! Olha! Faz o olho! Faz o olho! Você tem que beber água, meu? Sim! Ai, meu Deus! Não dá pra vergonha! Ainda não dá pra vergonha! Vamos lá! Só o pé! Eu vou, eu vou! Não, não tem que passar a vergonha! Não tem que passar a vergonha! Ah, não tem que passar a vergonha! Um, né? É muito medo de piscina gelada, a Jack me pega, eu não vou te pegar, eu vou pular assim, eu não vou pular, eu não vou pular, eu não vou pular, eu não vou pular Vamos dar um leite, 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 amor de Deus Gente, eu vou pular, eu gravo o vídeo sempre Gente, eu vou pular, eu não vou pular Olha aqui todo mundo, vai com uma cereja Eu vou colocar uma cereja também Você pôr coquinha e você quer coco Que lindo, deixa eu ver Olha que lindo da Julia Agora vocês podem deixar esfriar o chocolate e depois se come Um, dois, três, é pra pegar de vocês, é que não, meu, gente Um, dois, três, já Guerra Guerra, gente Guerra 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri